As tribos brasileiras, os nativos, os índios, também eram reencarnacionistas. Enfim, são milhares, são inúmeras tribos espalhadas nos cinco continentes da Terra, todas elas com muitas diferenças entre si. No entanto, um ponto comum entre elas existe, era a crença da reencarnação. Por mais diferente que são essas tribos espalhadas em todos os continentes da Terra, uma coisa comum, existe entre elas. Todas elas são reencarnacionistas. É isso aí. Para finalizar, sabemos que a reencarnação é a doutrina mais antiga que conhecemos. A reencarnação é a doutrina mais antiga. Agora, a reencarnação levou cerca de 1.600 anos para receber os dois maiores impulsos modernos. O primeiro, em 1857, com Hipólite Léon Denizar Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, de quem se dizia ser uma reencarnação. Ele codificou a doutrina dos Espíritos e criou uma nova religião, o Espiritismo. E o segundo grande momento veio 18 anos depois, em 1875, com a ucraniana Helena Bravatysk e o norte-americano Harry Stiokot, que fundaram, em Nova York, a Sociedade Secreta Teosófica, ou a Teosofia. É isso aí. E vamos para a nossa curiosidade, você sabia? Você sabia? Os hindus acreditam que matar um rato atrapalha a evolução de uma alma. Por esta razão, eles veneram os ratos como animais sagrados. Na Índia e várias outras regiões da Ásia, existem vários templos para a veneração aos ratos. Estima-se que na Índia, existam mais ratos do que o dobro da população, cerca de mais de 4 bilhões. Se você ainda não sabia, você agora ficou sabendo. É isso aí, gente. Este assunto é muito extenso. Demandaria muitos vídeos. Demandaria muitos TikToks. No entanto, o que vocês viram neste episódio, na trilha da reencarnação, foi uma pequena amostra, um resumo, um resumo do resumo, do que seja a crença da reencarnação nas diversas culturas e civilizações e povos e tribos espalhadas pelo planeta inteiro. A reencarnação é a doutrina mais antiga que conhecemos. Se você gostou deste vídeo, está gostando da série Na Trilha da Reencarnação, inscreva-se no canal, acione o sininho, comente, deixe a sua dúvida e nos ajude a continuar motivado a sempre mostrar conteúdos interessantes. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho